E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, continuando aqui nossa série de reviews E eu vou fazer o review mano, do agente aí que muitos estão pedindo O Monarch mano, olha o dano desse infeliz Ele é o sniper do MC Versus, tá? Então vamos aqui no The Tows, ele é um assassino, um agente de elite, tá? Então ele é um agente raro aí pra conseguir desbloquear Ele tem no Core State aqui, ele tem a saúde equilibrada Porém o dano da arma dele é meu, supimpa Supimpa é fogo, né? A habilidade dele é pistola, né? Então ele consegue puxar uma pistola aí, tá? E a Alternate Actions aqui é da mira do rifle dele, tá galera? Então assim, eu joguei um pouco com ele E qual que é as minhas considerações sobre o Monarch, meu? Ele é um agente bom Ele é um sniper de elite, ok? Entretanto, há uma característica que peca nele, né? Claro, toda gente tem o seu pós e contra O contra dele primeiro, não tem hipfire O sniper dele, então Sempre tem que estar mirado, tá? E quando você mira, ele tem um tempo pra focar no adversário Vamos aqui pra partida pra vocês entenderem como que funciona, tá? Dá um batonal aqui, ó Ele já tá aqui, então só vou dar um continue aqui Quando procurar, eu vou selecionar o Monarch, tá? Lembrando, galera, se você tá curtindo, meu Deixa o like pra fortalecer, tá? Isso contribui demais para o canal O crescimento do canal como um todo Se você não é inscrito, se inscreva E ative o sininho Cai numa sala cheia Tô no Corp Team aqui O pessoal tá embrasado no meu time Vamos ver se vai ser uma partida boa para mim, né? Todo vídeo que eu tô gravando eu tô apanhando aí Mas são por causa dos detalhes, né? Que nem eu falei A partida depende do time como um todo Aê, Monarch Vamos dar o play Então a andoria só nesse jogo não faz verão, tá? Absolutamente, galera Como ele é um sniper Eu vou tentar ficar um pouquinho mais distante do objetivo Vamos por ali Opa, contenha-se, travamento Contenha-se Então vamos Tentar pegar algum agente aqui Opa, capturando Ó, olha ele atirando Ah, morri Porque ele tava com a proteção, né? Ele tava com a proteção Então você vê que ele tem um tempinho, né? Pra ele, pra mirafocar e ele atirar É tipo uns Uns dois segundos também, né? Coisa absurda, né? Não é coisa tão absurda Mas vamos lá, ó Então eu tenho que ficar um pouco Um pouco mais distante Deixa eu me aproximar A habilidade dele é Puxar a pistola aqui, ó Essa é a habilidade, então Não trava, não trava Por favor, não cai, não cai, não cai Vai cair Vai cair Não, não caiu Então a habilidade dele aqui é puxar a pistola Nossa, mas deu um lag safado aqui Morri por causa da Da habilidade do cut aí Vamos lá de novo Tinha dado uma travada metabólica aqui Eu pensei que o jogo ia sair, mano Vamos lá novamente Nossa, tá travando demais Tá travando demais Vamos tentar pegar aqui Então ele é um agente pra ficar aqui, ó De longe pra Pegar quem pintar na grelha aí, ó Peguei Lindo Good shot Good shot Deixa eu subir aqui nessa Essa parte elevada Que aí vai ter uma visão geral Deixa eu ficar mirada aqui, ó Brotar aqui vai tomar Se brotar, toma Eita Eita Pegou pelas costas A Minu pegou pelas costas Mas essa partida é nossa Vamos ganhar Com certeza Espero eu Tomara que não dê nenhuma zica Meu Deus 99 Vamos ganhar Vamos ganhar É nossa Ganhamos Então galera Eu vou Eu vou ir lá Eu vou ir lá pro training Rapidão Só pra terminar de mostrar Direitinho Então ganhamos Consegui fazer um aquil Eu não sou tão bom de sniper Teria que treinar com ele bastante Fiz só 200 pontos aí, ó O outro cara ali levou pra caramba Mas ganhou 81 e um baú Beleza GG Vamos voltar pro menu inicial E vamos dar um training lá Pra vocês verem lá Pra gente finalizar Com chave de ouro aí O review desse agente De elite Mais do que esperado aí Por todo mundo, né Vi bastante comentário O pessoal pedindo Pra caramba O review desse agente Então vamos dar um training aqui Com o monarque E mostrar Agora com calma Tal Todos os detalhes dele Tá galera Então vamos aqui, ó Ele tem 5 balas De rifle, tá 5 balas de rifle E como eu falei, ó Ele não dá É... Hipfire, ó Então Fila da manhã Agora ele deu um hipfire Mas, ó Mas, ó Ele dá hipfire E não tira o life Ele não tira o life Mas ele não tava dando Hipfire, não Agora, ó Focando Tentar focar aqui, ó Agora sim, viu Você foca nele, então, ó Deixa eu pegar esse cara aqui De costa Ele vai ficar de costa, ó Você foca e Pum Ó Viu Dá um headshot HS Beleza E a habilidade dele aqui, ó Ele puxa a pistola, tá galera Ele puxa a pistola A pistola tem 20 balas no pente E claro Ele fica rapidex, né Ele fica bem mais rápido Do que Com a sniper, tá Deixa eu dar o reload aqui, ó Então essa é a habilidade especial dele, tá galera Não trata-se de uma habilidade especial Mas sim um recurso, né Porque sniper Basicamente É É lentaço De natureza E ele consegue Ó Pior que tem Hipfire, meu Eu tinha jogado E não tava dando não, galera Hipfire Pior que tem que focar, né Bastante, ó Você mira E aí Depois de um tempo Ele atira Vamos dar um HS aqui, ó Então ele tira Meu É um Um shot E um kill, né Basicamente Dependendo de onde você acertar Aí no No oponente, ó Meu Quem conseguir jogar bem Com o O Monarch Vai se dar muito bem, mano Nas partidas Competitivas E etc Ó Carabuzado Tá atirando em mim Pronto Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí, tá Esse review do Monarch Aí E diga aí até agora Quais agentes vocês mais interessados Quais agentes vocês Pretendem jogar Quando sair o MC Versus aí Pra todo mundo, tá O Monarch Com certeza Eu vou querer dar uma treinada Marotona nele, tá ligado Pra tentar É Fazer um Assim Pegar bastante Bastante Habilidade com ele Porque com certeza Ele é útilzão Vai ser útil mesmo Nas Nas No competitivo Do Modern Combat Versus Beleza Não, mas é isso Conto com gostei De todos E tamo junto Eu fui